Agora por detalhes do herói vamos falar de Tetsu Kurata, o Isamu Minami. Ele nasceu em 14 de setembro de 1968 em Tóquio. Ele é ator, cantor e administrador de Steakhouse japonês. Ele é mais conhecido por interpretar Isamu Minami da série Kamen Rider Black e RX. O ator cursava o ensino médio quando foi indicado por um amigo e colega para fazer o teste de protagonista da série Kamen Rider Black em junho de 1987. O vencedor ganharia um prêmio de 1 milhão de ienes, além de se tornar o protagonista. E Tetsu venceu o teste que tinha cerca de 8.100 candidatos. A série tornou-se um sucesso de público não só no Japão, mas em todos os lugares em que foi transmitido. Ele se tornou um índole infantil da noite para o dia. Atualmente ele administra uma Steakhouse chamada Billy the Kid, que serve de lanchonete para muitos atores. Em entrevista recente, ele disse que muitos visitam seu restabelecimento somente para falar com Kamen Rider e pedir autógrafo. O ator ainda criticou os Riders de hoje, afirmando que são muito doce e que Rider de brinque e cabelo comprido é inadmissível. Disse também que adoraria reviver o papel e que só espera um convite. Quem sabe ele não aparece em Space Squad, quem sabe? Esse foi o nosso Por Detrás do Herói de hoje. Até mais.